Música Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Então, tô iniciando mais um vídeo pro canal e como eu sempre peço Não deixem de curtir, de compartilhar, de assistir o vídeo até o final e de comentar sempre Uma pausa pra essa minha voz fanha, mas é que o resfriado me pegou de vez agora, pertinho do Natal Meus alunos estavam resfriados e foi isso que eles me deram de presente de despedida Gripe Então já me desculpa aí por essa voz desse jeito, tá a introdução do vídeo Mas é isso gente, fica aí no vídeo, eu espero muito que vocês gostem Agora é cheio de papo e bora comigo Então meus amores, como eu já falei no início do vídeo, né? Estou extremamente resfriada, então eu vou evitar ao máximo ficar falando por aqui Hoje é sábado E hoje eu estou fazendo a organização Que faxina não é, porque eu já fiz faxina na cozinha Já fiz faxina no banheiro, mas vou ter que fazer de novo e vocês vão entender o porquê Mas hoje vai ser a última organização na casa Antes do Natal e Ano Novo Nas festas de final de ano Já são em torno de umas 5 horas da tarde Eu estou trabalhando desde cedo Mas eu resolvi começar a gravar agora porque eu estava limpando a parte lá de fora Dei uma organizada lá Mas antes de eu iniciar formalmente, donas de casa Vocês estão preparadas para cenas fortes? Então senta aí, segura na mão de Deus e reza Que eu vou mostrar o estado da minha casa agora Gente, vou começar por aqui porque é o cômodo menos bagunçado Só para vocês terem uma ideia Que no caso esse é o cômodo menos bagunçado Então não se assustem Como eu disse que eu comecei cedo Por aqui Eu guardei roupas Organizei Organizei a minha gaveta de mix Minha gaveta de bagunça Tudo organizado No caso eu organizei também minha penteadeira Como vocês podem ver E como eu disse esse é o cômodo menos bagunçado da casa Sim gente, já botei meu uniforme de trabalho Toalha Esse é sinal de casa bagunçada Improvisei com isso aqui Mas é lógico que isso aqui não vai ficar Eu só tirei tudo do banheiro e da sala E coloquei aqui Mas hoje eu vou dar uma organizada aqui também E agora se preparem Gente, tem mais roupa para lavar aqui Roupa para lavar ali Eu vou juntar e vou jogar tudo lá para lavar Vou lavar os tapetes Então já tirei os tapetes Acho que aqui é o mais organizadinho Entre aspas Esse barulho de água é Fábio lavando lá fora E aqui ó Nós temos toalha Coloquei os lençóis porque Vocês vão ver o que aconteceu Eu tinha já dado fastidão no meu banheiro Só que vocês esquem e acompanhem aqui E sabem que eu tive problema para encaixar a porta Então o Fábio resolveu o problema Fazendo o que? Isso aqui no meu banheiro Só isso só, gente Eu só tenho poeira e sujeira Para tudo quanto é lado que vocês possam imaginar Olha o meu negocinho de Papai Noel Sim, gente Olha essa pinha Olha Para você ter uma ideia Olha como está sujo o chão O que ele comprou? Ele comprou tipo uma lixa E agora ele vai conseguir lixar Olha, já começou para fazer o teste Ó Ele já começou para fazer o teste Então vai dar certo Só que eu vou ter que lavar isso aqui tudo de novo Então adeus um banheiro limpo Vou ter que esfregar tudo novamente A sala vocês já viram o estado O quarto a mesma coisa E a cozinha se encontra sim Minhas queridas amigas Almoço que nós almoçamos agora Praticamente na hora da janta Então tem os pratos aqui Lixo Porque eu arrumei tudo ali atrás Por conta do Natal ser aqui Limpei, organizei tudo Isso aqui é do negócio Enfim, gente Está um caos Um caos Vocês gravem bem essas cenas Para depois vocês se lembrarem Da casa limpa Nós tiramos o sábado Para poder organizar tudo Porque já está chegando o Natal Hoje é dia 14 Então falta exatamente 11 dias Para o Natal Como vocês sabem O Natal vai ser aqui em casa Então eu quero que a casa esteja O mais limpo, organizado E com tudo novinho possível Então eu vou trocar as coisas Vou lavar roupa Lavar tapete Fazer tudo hoje no sábado Para amanhã no domingo Eu não tenho o que fazer O Fábio já deu banho nas gatas Deu banho no Ralph E aí ele acabou de dar banho neles E aproveitou para lavar lá o... Onde fica a minha máquina Tipo a minha lavanderia, né? Que vocês sabem que não é lavanderia Então ele está lavando lá agora Ele vai acabar de lavar lá E vai entrar para poder terminar O negócio do banheiro E assim eu ter passe livre Para limpar tudo Tchau Música Música Tchau 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 Oi gente, eu achei que eu não ia aparecer por aqui Há tempo pra poder mostrar pra vocês Como ficou o resultado depois da super faxina Depois da organização aqui na casa pro final de ano Ainda faltam algumas coisinhas no banheiro Mas quando eu for lá mostrar eu vou explicar pra vocês melhor Mas gente, a minha casa está extremamente linda E agora eu posso definitivamente fazer a hashtag Vem em mim Natal Porque a casa já está preparada E eu não vou ficar falando aqui não Porque vocês já devem estar super ansiosas Pra ver como é que ficou o resultado E vocês já podem ter uma ideia de Que a minha cortina tá me permitindo uma iluminação maravilhosa Acabou que eu comecei a faxina no sábado à noite Tive que continuar algumas coisas no domingo E hoje estou vindo aqui finalizar e mostrar o resultado pra vocês E eu espero muito, muito, muito que vocês gostem Tenham gostado do vídeo Já estou editando ele Então é por isso que eu vou vir mostrar agora Vamos começar pelo quarto Porque foi o cômodo que eu falei que estava mais arrumado Mas não gente, o mais arrumado é agora Olhem Gente, um close pra este quarto Maravilhindo Olha essa cama, Brasil Olha isso, gente Olha que fofura E vocês perceberam que eu pintei ali, ó Deu super certo Tá um pouquinho coisinha ali, mas Ao invés de pintar Ter o trabalho todo pra pintar Fábio vai fazer isso só depois Então eu fui, consertei o que estava bem feio E agora está perfeito Então, ó Olha essa visão da minha caminha Com o tapete bonitinho A minha cortina nova Inclusive foi um recebido Ela deixa a claridade entrar no ambiente Ou seja, meu quarto está extremamente claro Bem diferente do que eu estou habituada Mas, ó, lindo E aqui desse lado, ó Minha penteadeira Tudo arrumadinho Como eu já tinha mostrado pra vocês, né Eu organizei tudinho Então por aqui já temos um clima de paz E um clima bem natalino Graças a Deus E agora fiquem pasmos Pasmos junto comigo Olha essa sala, gente Eu estou extremamente apaixonada Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou O tapete lavado Nós compramos essa manta E Fábio estava doido pra colocar no sofá Compramos esse negocinho aqui também faz tempo E nós guardamos Para o momento certo E aí ele foi Colocou o quadro Que eu recebi Que ele queria pôr, né Fábio Há muito tempo Então, ó Ficou lindo o meu sofazinho Com a minha árvore ali no canto O quadro Ficou tudo bem legal A minha cortina Que eu falei que ele era marrom Para poder combinar um pouco com o sofá E saído um pouco do branco Branco, branco E aqui, né Meu cantinho natalino Que está lindo E aqui é a sala De outro ângulo E eu estou extremamente apaixonada Como ficou a minha salinha Gente, não adianta falar nada Eu estou amando a minha sala E agora vamos para o cômodo polêmico Vocês lembram como estava esse banheiro, gente? Sim, dei um faxinão novamente nele Ele está todo limpinho Todo arrumadinho Lavei tudo novamente, ó E agora a porta está aqui Ainda faltam alguns detalhes Mas nós iremos colocá-la Antes do natal Mas vocês lembram como é que isso aqui estava, gente? Agora está tudo limpo Tudo organizado Tudo bonitinho Do jeitinho que eu gosto Então, ó Tudo limpinho mesmo Graças a Deus E por último A minha querida cozinha Que estava pedindo ajuda E agora ela se encontra Perfeitamente Limpinha Bonitinha Tudo no lugar Almoçou lá carregando Mas, ó Tudo limpinho Graças a Deus Tudo nos conforme, gente E é isso, gente Eu vou finalizar até aqui Para vocês verem esse cenário incrível Da minha sala Porque eu estou um nojo Com a minha casa Dá licença Porque está lindo Limpo E agora Falta só o banheiro Foi o que eu falei O Fabio ainda vai colocar a porta E temos que colocar o forro Antes do natal Então, assim Eu não dei muita ênfase Eu ainda vou colocar a toalha nova O Fabio vai pregar um negocinho lá Para mim colocar a toalha E eu também comprei um jogo de... Para colocar a escova de dente Eu até mostrei para vocês Em vídeo de comprinhas Mas eu vou esperar fazer isso Só que o resto da minha casa O restante está assim, ó Pleno, lindo e maravilhoso Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Eu não esqueço de dar aquela curtida De se inscrever e de compartilhar Então é isso Um beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau